Gente, tudo bem? Vamos falar sobre esse vídeo que foi postado na internet há pouco tempo de um agente lá da companhia aérea que faz aquela checagem final antes do voo decolar que pega a quantidade de passageiros, que anota ali os dados finais da aeronave ele desce por último, a escada é puxada e aí sim o avião fecha a porta e decola Olha só o que aconteceu gente, ele caiu daquela altura que não é tão baixo assim teve várias fraturas, agora eu pergunto para vocês, por que esse tipo de acidente acontece? Ah, porque a pessoa não olhou onde ia pisar? Porque a pessoa estava conversando com alguém não prestou atenção no que estava fazendo? Porque o rapaz puxou a escada e não verificou que tinha mais alguém para descer? Exatamente, essas são as causas do por que a queda ocorre porém, vamos dar uma analisada aqui, vou até colocar meu computador aqui no lado dele eu estou fazendo esse vídeo aqui na parte externa da minha casa, tem os sons dos pássaros está chovendo hoje, está bem frio, está 15 graus, mas eu queria compartilhar essa informação com vocês a gente não consegue analisar profundamente por que esse evento aconteceu é claro, a gente está vendo ali, a pessoa mudou o passo e não observou que a escada já não estava mais ali mas o que está por trás desse evento? Porque basicamente se a gente fosse corrigir o problema e olhando só para a imagem, a gente não vai conseguir encontrar o porquê daquele ato ou o porquê daquela condição, mas por experiência a gente pode já trazer aqui claro, você precisaria fazer toda a aplicação do método de investigação de acidentes, de eventos, para poder encontrar as causas mas aqui rapidamente, só para a gente poder exercitar, eu fiz até um vídeo depois eu vou deixar o card, vai estar aqui em cima é de algumas etapas de um processo bem rápido de investigação de acidente depois se você quiser assista aí, vai estar nos cards aqui mas olhando para a imagem ali, o que normalmente acontece? falha de comunicação, ali é batata, por quê? a pessoa que puxa a escada, ela sabe que a pessoa está lá em cima mas pelo movimento, pelas coisas que as pessoas precisam fazer muitas vezes elas esquecem que ainda falta alguém descer daquela aeronave então ele fala, acho que todo mundo já desceu eu acho que todo mundo já desceu e aí puxa a escada então quer dizer, aí tem um componente outro componente, dá para observar que o atendente ele fica anotando num papel, a gente sabe disso, quem já voou, já viu e ele fica conversando com as aeromoças lá, com as comissárias de bordo e ele fez o movimento de mudar o passo e pisar na escada conversando com alguém ainda é aquele famoso, beleza, tchau, tchau e quando ele mudou o passo, já não tinha mais escada então isso também é um componente importante então todas as vezes que a gente for fazer alguma movimentação primeiro observe aonde você vai pisar, dá o primeiro passo e depois você dá esse passo nunca tente, ah beleza, e já sai virando porque normalmente você tromba com alguém você cai de alguma altura, que foi o caso nesse evento ou você bate numa parede quem já não estava caminhando e conversou com alguém quando virou, bateu no poste basicamente é isso então essa dica importante, é claro eu não queria trazer aqui e falar o seguinte as causas foram essas porque a gente não sabe quais atos, quais condições levaram aquilo ali mas olhando o cenário que foi filmado basicamente é isso então prestar atenção na questão de comunicação trabalha em equipe aí de gente, tem um rapaz lá em cima e ainda não vou tirar a escada ah, e se a escada fosse automática aconteceria o mesmo problema porque se eu te aperto algum botão para desacoplar a escada e a pessoa está lá e vai fazer essa mudança de passo vai cair ah, se o último passageiro que subisse a gente tivesse uma correntinha que colocasse ali no lado interno do avião e a pessoa poder fazer uma movimentação tivesse que tirar, né e depois sair se for uma fita lá dentro, não sei então isso aí são ações já que vão ser adotadas depois dos eventos serem investigados mas eu queria deixar essas observações aí, tá bom? e aprender com o erro dos outros é muito mais inteligente do que aprender com o nosso erro aprender com os nossos erros a gente vai sentir a dor naquele evento que ocorreu com a gente agora, aprendendo com o erro dos outros você vai ter aquele sentimento porque a gente fica sentindo o que aconteceu com alguém mas aconteceu lá longe, beleza? braço forte segurança é assim que se faz e eu faço aperitifs e eu faço e eu faço